o céu vocês estão tudo bom tá uma baixinha aqui nós estamos na ceva hoje nós estamos na pescaria de piau vou tá pescando aqui ó tá na jura tá tá na jura massinha calabresa e milho beleza essa massinha aqui tem ração de coelho tem quirela um bocado de coisa então na massinha eu tô usando um zolzinho garateia tá pô a massinha aqui afirmar bem mais uma bolinha e eu vou tá usando também duas varinhas de mão tô usando uma varinha de fibra não montei ele vou tá montando aqui a pouco vocês verem aqui eu vou tá usando também um pedacinho de vara de de bambu beleza vocês vão acompanhando aí eu vou tá jogando só na água enquanto eu vou terminando os outros equipamentos nossa parece uma piranha né só esse Cd que bonito é e aí eu e aí ele era ele pegar o WhatsApp Aqui é o Flamengo rapaz! Flamenguinho bonito! Parece igual mas é outro viu! 13, esse foi a Calabresa Vou soltar uma homenagem no amigo ali Não solte não rapaz! Joga ali para você pegar ele! Olha lá! Olha onde você pegou ele! Agora pega ele! Agora se eu pegar ele solte! Você ficou com medo de eu pegar um Tucuna né? Tucuna não! O medo é você perder aí! O cara tem 10 isca e quer a minha isca! Aí pegou agora! Agora pegou graças a Deus! Já voltei! É outro Flamenguinho? Não! Rapaz o Flamengo é top demais né? Meu mineiro! Lutei papai! Enquanto uns discute outros pesca! Esse peixe não deixa pescar não! Mais um Flamenguinho! Tula para lá e deixa o vinho vir da caixa! É bonito esse peixe viu! Olha! Coisa linda! Quieta! Vou te soltar ali já já! Um saco! Vou pegar mais! Muito bem! Mais uma! Esse aqui não soltar! Filmei não! Tá filmando! Muito bem! Levanta o bicho! Aqui o Flamengão! É pescador está rendendo hein! É de quilo! Eu vou botar chegando nesse bicho agora! Eu vou botar chegando nesse bicho agora! Eu vou botar Tafaela filmado lá! Muito bem! Esse é pequeno! Vai para a vida de novo! Vai para aí! Está saindo! Chegou o carduno aqui galera! A massinha! O bicho está saindo viu! O papai vai pegar! Vamos soltar que é pequeno! Vai crescer! Vamos pegar mais! Ah! Moleque! Vou preparar o frito meu! Oh! Esse é o três pintos! Ah! Moleque! Levanta menino! A competência rapaz! Meu Deus doce! Na hora o bicho furou para dentro! Ah! Absorceu tudo! Levanta o bicho! Levanta! Ae! Flamengão agora! Um três pintinhos! Oi! Gente do céu! Pescão aí! Uns 24, 25 peixes hoje! Pescaria na parte da manhã! Muito difícil! Muito complicada! Mas a parte da tarde rendeu os peixes! Você vem aqui ó! Nós vamos fazer um frito agora! Soltamos sete ou oito peixes por aí! Os menores! Tá! Depois já tinha uma quantidade bacana! Então agora a gente vai preparar! Vamos estar tratando o peixe! Vamos estar aqui na beira do lago aqui! Tranquilão! Tratando os peixes! Pra gente fazer aqui frito! Bacana! Você que está assistindo o vídeo até agora! Deixa o seu like! Já está assistindo até agora! Você que é novo! Se inscreva no canal! Venha fazer parte dessa equipe! Dessa família! Você é muito bem vindo! Então lembrando que hoje a pescaria foi aqui ó! Lago Curumbá 3! Pescaria de Piau! Saiu Piau 3 Pintas! Saiu Piau Flamengo! Saiu uns pacuzinhos também CD! Piau! Pescaria de Serra! Sempre aparece um CDzinho no meio! Tentamos ó! Deixar umas riscas aí pra bater um tucunaré! Não deu certo! Mas é isso! A pescaria foi boa demais! Agora vamos usufruir com os peixinhos fritos aqui na beira! Que é sensacional! Beleza? Tá batando os peixinhos aqui ó! Tem bastante peixe que vai cuidar! Tchau! Tchau! E aí Vamos começar a pouquinho depois cuquinha um bekana aqui E aí E aí . 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 Hora boa Olha aqui galerinha Primeira leva Tá saindo aqui Muito peixe O Leo tá aqui, o lagão É, são 18 horas E agora que a gente tá fritando peixe Porque na parte da manhã não foi das boas Depois eu vou ter que ir rebando Vamos remar até lá Pode levar mas não é como Mas nós vamos comer daqui a pouco Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O resto aí ó Beleza Fechinho aqui galera Piauzinho, filé Aqui galera Piauzinho, filé torradinho Sensacional Sensacional Brunão, arrocha aí Brunão Brunão arrochando Salvação, salvação Já tem peixe, vai perder Rapaz Rapaz Esse barco ia ficar acendado aqui Tá escurecendo já Vou rochar aqui Aqui no coelho Não adianta trazer se tem muito não Porque a gente fica no barco Porque a gente fica no barco E não sai É Me come E eu vou começar pelo pequeno Deixa a cabeça pra vocês Olha galera Que tem bonito Olha Você tá doido Arrocha aí, Léo 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 tá meio desanimado Parece que começou a doer Tem remédio ali Só vamos sair sem remédio Tinha dor de cabeça Todo dia E aí E aí E aí